Este é um ano muito especial, ano de Copa do Mundo no Brasil e será uma grande festa. A galera é reunida para ver os jogos, torcendo e vibrando pela nossa seleção. Temos uma convocação ainda mais importante. Marcha para Jesus 2014, por um país vencedor. Participação do cantor Edinho Garcia e banda. E tudo acontecerá aqui em Tubarão, na Avenida Marcolino Martins Cabral, no dia 7 de junho, a partir das 16 horas. Vem pra cá! Vamos todos para a rua comemorar essa grande vitória do nosso Rei Jesus. Marcha para Jesus 2014, realização Compete, Conselho de Pastores de Tubarão.